Foi a última vez que eu te vi No seu jeito de olhar eu percebi Você nem conversou Quando a gente acabou eu senti, eu senti Talvez o nosso relacionamento Foi se prendendo ao longo do tempo E a vida é cruel demais pra esperar Fiquei com umas amigas suas esses tempos É por isso que o nosso tempo fechou Fechou Só que eu não tô pra lugar É isso mesmo que já fui dar feito Nunca levou a sério comigo Fui só trans ou sei lá Não dá pra ficar Te esperando o tempo inteiro Nunca fui compromisso nenhum Não vou te cobrar Não tô pra lugar Você não me tem ou não te tenho Meu Deus quantas vezes eu cansei de ouvir Não tem nós Vai ter que aceitar É isso que dá Não se envolver Quando eu fui te dar tchau Me encarou Tipo me perguntando O que cê fez, véu Então já me liguei Sei que alguém te contou Já entendi, já entendi Talvez o nosso relacionamento Foi se prendendo ao longo do tempo E a vida é cruel demais pra esperar Fiquei com umas amigas suas esses tempos É por isso que o nosso tempo fechou Fechou Só que eu não tô pra lugar É isso mesmo que já fui dar feito Nunca levou a sério comigo Fui só trans ou sei lá Não dá pra ficar Te esperando o tempo inteiro Nunca fui compromisso nenhum Não vou te cobrar Não tô pra lugar Você não me tem ou não te tenho Meu Deus quantas vezes eu cansei de ouvir Não tem nós Vai ter que aceitar É isso que dá Não se envolver Só que eu não tô pra lugar É isso mesmo que já foi dar feito Nunca levou a sério comigo Fui só trans ou sei lá Não dá pra ficar Te esperando o tempo inteiro Nunca fui compromisso nenhum Não vou te cobrar Não tô pra lugar Você não me tem ou não te tenho Meu Deus quantas vezes eu cansei de ouvir Não tem nós Vai ter que aceitar É isso que dá Não se envolver Não se envolver Ei, 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 ei Legenda por Sônia Ruberti